Fala pessoal, bem-vindos no nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, esse é o canal da Coruja Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é revelações, tá pessoal? Pro seu mês de novembro, vamos ver tudo que vai acontecer na sua vida nesse mês de novembro, tá? Você vai mentalizar os seus objetivos, vai mentalizar tudo aquilo que você quer Vai colocar a sua energia aqui e vamos saber realmente tudo que vai acontecer no mês de novembro. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, tá? Participe da nossa promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está aí na tela do vídeo, tá bom? Quero lembrar vocês também do nosso site, onde tem dicas de banho, dicas de simpatia. Corre lá, dá um pulinho. Vai prestigiar o nosso site. O endereço está sempre na descrição do vídeo. É igorsilva.com.br Sejam todos bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tá? E lembrando que a promoção das 5 perguntas, a resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Bom, tudo o que vai acontecer com você no mês de novembro. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Opção 3, Santa Bárbara. Opção 4, Santa Catarina. Faça a sua escolha. Escolha a santa que você mais sentir afinidade, tá? E vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Para quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, tá? Dê uma pausa no vídeo. E eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Viva Nossa Senhora de Fátima. Realmente que toda espiritualidade possa abençoar a sua vida nesse momento. Te ajude a sair de qualquer dificuldade, qualquer transtorno, ou qualquer coisa que possa estar realmente te trazendo aí uma certa preocupação. Ok? São os meus sinceros desejos para você. Viva Nossa Senhora de Fátima. Tudo o que vai acontecer no mês de novembro com você. A principal energia do mês de novembro. Vamos ver? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Salve Nossa Senhora. Vamos ver o que vem no mês de novembro para a sua vida aí. Vamos ver, gente. Canal Enigma do Oriente. Mais uma cartinha e pronto. Então, pessoal, para você que fez a sua escolha aqui pela opção número um, a energia que a Nossa Senhora de Fátima está representando hoje aqui. Vamos lá. Bom, o que vem no mês de novembro para você? Rainha de Paus. Essa carta fala o quê para a gente? Fala que vai ser o mês onde você vai ter muitas alegrias, tá? Vai ser o mês onde você vai estar mais atrativa ou mais atrativo. Você vai estar se sentindo com uma energia mais contagiante, tá? Sua autoconfiança estará lá em cima. E com isso, com a confiança lá em cima, você realmente consegue atrair as coisas boas. Muitas pessoas que estão nesse canal estão conseguindo mudar a maneira de pensar e estão ficando positiva. E quando você fica positivo ou positivo, você fica atrativo para as coisas boas que o universo tem para você. Bom, vai ser o mês onde sua energia vai estar mais contagiante, como eu acabei de falar, e você vai sim conseguir encontrar alguém. Exatamente. Muitos de vocês querem um relacionamento. E esse mês é um mês muito forte. Para quem está com autoconfiança, assim como eu acabei de falar aqui, você está atrativo, atrativo para encontrar alguém no caminho do amor. Ou seja, esse mês de novembro você resolve a sua vida amorosa, tá? Aqui fala que pode ser para alguém do passado, porém a energia está muito forte para novos relacionamentos. Há uma energia que vem trazendo para você concretização na sua área amorosa, tá? Aqui eu posso falar para você na carta 3 de copas o quê? Você celebrando muito o amor nesse mês de novembro, tá? Aqui fala de uma resolução na sua vida amorosa. E também fala o seguinte, Você vai encontrar um amor nesse mês de novembro. E para quem já tem uma pessoa, ou está tendo um relacionamento com uma pessoa, está ficando com alguém, que essa pessoa é casada, é um triângulo amoroso, ou você que é, adapte a situação, aqui sai uma vitória para você nesse triângulo amoroso, nesse mês de novembro aí. Você vai sim conseguir a resolução dessa situação aqui, tá? A pessoa tende a puxar mais para o seu lado. Isso é para algumas pessoas. Para um outro grupo de pessoas, eu vejo aqui sua vida sendo influenciada esse mês na área amorosa. Possibilidade total de você encontrar um novo amor. Tem muita comemoração para você. Eu vejo você conhecendo pessoas, se relacionando com mais pessoas, tá, gente? Ou seja, é um mês onde você está atrativo e atrativo, como eu acabei de falar. Quem quer um novo amor vai ser um novo amor. Quem quer alguém do passado vai ser alguém do passado. Mas o importante é que um novo ciclo na sua vida amorosa comece a acontecer nesse mês. Nove de paus fala de quê? Fala de possibilidades. Fala de movimentação. Aqui realmente fala que você presta atenção no que vai ser falado. Você está no caminho certo para resolver a sua vida amorosa. Tanto no passado como no futuro. Aqui, gente, sua vida amorosa vai ter um equilíbrio antes de acabar esse ano. Esse mês de novembro começa a ser tudo resolvido. Quem acredita, coloque amém nos comentários. Mas aqui está muito forte. Eu vejo aqui um período na sua vida mais favorável, tá, pra você corrigir os problemas que você vem passando. Aqui está a energia muito forte pra você começar a colher estabilidade amorosa na sua vida. E você tendo, sim, um relacionamento sólido. Dois de copas fala o quê? Compromisso, amor verdadeiro, uma amizade virando amor, ou uma reconciliação, ou início de um relacionamento com uma pessoa nova. Dependente da sua situação, é resolução na sua vida amorosa, tá? Você conseguindo o seu objetivo tão sonhado. Pessoas que escolheram esse montinho aqui são pessoas que tinham o hábito de falar que nada na minha vida dá certo, aquelas coisinhas que, já sabe, né, gente? Aqui, eu venho te dizer que não. Aqui você realmente vai estar num relacionamento até o final do ano. E começa, se inicia nesse mês, tá, gente? O mês de novembro. Três de ouros. Do que significa três de ouros? Sucessos iniciais, estabilidade, superação de problemas e transformações. Ou seja, nada que estava dando certo vai passar a dar certo agora. Florescimento do amor. Aqui, gente, alegria chegando na sua vida. Abundância, prosperidade. Ou seja, o momento aonde as dificuldades vão ficar pra trás e você vai começar a colher os benefícios que Deus tem pra sua vida. A carta da roda da fortuna. O que a roda da fortuna nos remete? O momento da sua vida você tá na parte de baixo, a roda gira e você vai pra parte de cima. Ou seja, agora você mudou o ciclo negativo pra positivo. E com isso, o destino trazendo pra você sorte, trazendo pra você relacionamentos, trazendo pra você o momento aonde você tá dando as cartas. Carta do mundo. De novo, olha isso. Carta do mundo. Fala de quê? Plenitude, alegrias. Fala de novo sucesso. Final do ciclo ruim. E um novo início para novas oportunidades. Um ciclo melhor acontecendo. Ou seja, você conseguindo realmente realizar os seus sonhos, os seus desejos, os seus objetivos, nesse mês de novembro. É o mês de virada da sua vida. É uma outra energia. Pra muitos de vocês já entrou a energia do ano novo, tá gente? Ou seja, você já está atrativo. Ou atrativa pra tudo que é seu de melhor. Quem acredita, coloque nos comentários lá. Eu quero, eu posso, eu consigo. Joga pro universo essas três palavras. E você vai voltar aqui me dizendo coisas boas no vídeo, tá bom? Essa foi a energia número um da poderosa, maravilhosa Nossa Senhora de Fátima. Quero mandar alô pra todas as minhas amigas, meus amigos de Portugal. Quem for de Portugal, coloque aí nos comentários aí. Mandar um abraço, pessoal da Argentina, França, Paraguai, Uruguai, Venezuela, México, Alemanha, Japão. Muita gente participando do canal, tá gente? Coloque o seu nome nos comentários. Coloque o nome das pessoas que você ama. Das pessoas que você quer bem. Para que a energia da espiritualidade possa abençoar cada um de vocês, tá gente? Sinceramente é o que eu desejo pra cada um de vocês. Viva Nossa Senhora de Fátima! Pessoal, quero lembrar vocês, se você achou que essa energia não combinou com você, assista o montinho número dois, tá? Ou assista qualquer outro montinho. Ou participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas só com a sua energia, tá? A resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? São muitas pessoas, mas sempre dá pra atender mais um porque nós fazemos o melhor pra todos, tá bom? E agora, quero mandar um alô também pra todo mundo do meu Brasil, esse país maravilhoso. pra todo mundo do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Natal, Acre, Recife, Brasília, pessoal, Goiás, Mato Grosso, muita gente participando do canal. Obrigado a todos vocês, tá? Bom, e agora é a opção número dois da Nossa Senhora Aparecida. Que a Nossa Senhora Aparecida possa realmente derramar bênçãos, prosperidade na sua vida, possa realmente levar acalanto, levar um conforto pra vocês aí, tá bom? De verdade, é o que eu desejo. Opção número dois, que Nossa Senhora Aparecida está representando aqui, é a opção número dois. O que vem na sua vida de bom no mês de novembro, tudo o que vai acontecer no mês de novembro. Vamos ver qual é a energia pro mês de novembro, né? Tomara que sejam coisas boas, né, pessoal? A gente sempre espera o melhor, né? Vamos ver qual é a energia que vai predominar no mês de novembro pra você. Canal Enigma do Oriente. Quem está gostando, compartilha, se inscreva e deixe o seu like. Vamos ver aqui. Salve Nossa Senhora Aparecida. Mês de novembro. Pessoal do número dois, da energia que está aqui na mesa da Nossa Senhora Aparecida. Como vai ser o seu mês de novembro? Vamos acertar as cartinhas aqui. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tá, pessoal? Pessoal, o mês de novembro é o mês que traz uma energia pra você da seguinte forma. Muitos de vocês estão querendo seguir adiante e deixar o passado pra trás, correto? Tem momentos que você quer deixar o passado pra trás e tem momentos que você quer renovar a sua vida com alguém do passado. É uma coisa meio indecisa. Ou indecisa. É assim que você está no momento. Aqui, a energia que sai independente dessas duas situações que eu acabei de relatar pra vocês, eu vejo aí você tendo felicidade, tá? Só que aqui eu vejo, sinceramente, você desapegando de um relacionamento do passado. Eu vejo você realmente saindo dessa energia e com isso você vivendo um amor pleno e feliz, tá? Que vai ser uma pessoa nova que você vai conhecer ou alguém que você já conhece que você nunca teve relação. Mas a energia que predomina é essa. Você deixando de vez o seu passado pra trás e com isso você criando uma movimentação favorável pra você criar a possibilidade de ter um relacionamento com uma nova pessoa. Ou seja, resumindo aqui, é um novo amor que vem pra sua vida. Por quê? Porque a espiritualidade quer te dizer que o melhor pra sua vida ainda está por vir. Existe uma pessoa guardadinha pra você. Uma pessoa que você vai viver uma felicidade tremenda. Vai viver tudo aquilo que você deseja. Ou seja, pessoas que escolherem esse montinho estão propícias a encontrar alguém novo no mês de novembro. vocês aqui estão realmente deixando seu passado pra trás, tá? Resolveram dar um basta e com isso você vai atrair o melhor ainda pra sua vida. Aqui eu posso falar pra você que a espiritualidade está te ajudando, tá? A você conseguir melhorar a sua vida esse mês. Esse mês em diante começa um mês onde as coisas realmente que você deseja, que você tem vontade de fazer, vão começar a ser concretizada. Aqui sai pra você na carta seis de ouros sucesso material, ou seja, estabilidade financeira, prosperidade chegando, porque você saiu de uma energia negativa e está passando para uma outra energia. Carta quatro de ouros fala de que você tendo agora pontos de vista diferentes e deixando de vez uma situação onde você ficava desconfiado ou desconfiado e fazia você ficar realmente preso ou presa a essa situação. Agora que você decidiu seguir a sua vida, você está mais atrativo ou atrativo para atrair a prosperidade para a sua vida. Bom, a carta três de copas fala de que logo logo você vai estar celebrando, você vai estar muito feliz comemorando um ciclo novo com uma nova pessoa. Vem um novo relacionamento aí, tá? O ciclo da vida vai realmente te beneficiar com um novo amor. Carta três de ouros fala que você vai ter sucesso, felicidade e estabilidade num início de um relacionamento. Um novo relacionamento te trazendo alegria, abundância e trazendo realmente muitas felicidades para você. Seis de paus, seis de paus fala o que para a gente? Você está no caminho certo para alcançar o que você deseja, você tendo sucesso, você conquistando vitórias e tendo triunfo de uma notícia favorável de um amor retribuído, ou seja, você vivendo um novo amor e tendo o reconhecimento que você merece, tá? E de novo fala que a sua vida material vai ficar próspera, vai ter instabilidade, vai vir um momento onde as coisas vão realmente se nivelar e isso é rápido, tá? Muitos de vocês vão começar a acontecer esse mês aí. Quem está desempregado vem um novo emprego, quem está esperando uma resposta de uma prova de alguma coisa vai sair essa resposta favorável e também tem indenizações aqui a saírem para vocês aí. Aqui a carta do carro fala que seus objetivos serão conquistados e você vai realmente anunciar um novo amor, você vai realmente viver um novo amor nos próximos dias aí. Sensacional essa tiragem da Nossa Senhora Aparecida aqui, dessa opção. Se você acredita no que foi falado, se você ama a Nossa Senhora Aparecida, se você a respeita, coloque nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, e coloque rosas, flores, e que a energia da espiritualidade possa abençoar cada pessoa que aqui está nesse exato momento. A minha gratidão total a todos vocês, e quero lembrar vocês também que para vocês participarem do nosso canal, participarem das nossas consultas ou das nossas promoções, eu tenho uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo aí pessoal, a resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, muitos relatos aí de cliente, tem muitas clientes conseguindo seus objetivos, quero mandar o alô para a Silvia, parabéns Silvia pela sua conquista aí, realmente é muito legal, quando realmente as coisas vêm mudando, né? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva e estou aqui para mais uma tiragem com vocês, vamos para a opção número 3 da Santa Bárbara, que a Santa Bárbara possa abençoar todos vocês, tá? Bom, o que vai acontecer no mês de novembro na sua vida através dessa santa maravilhosa que eu amo, que é a energia da Santa Bárbara, né gente? Vamos que vamos, canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho, gente, quando você ativa o sininho você é notificada ou notificada toda vez que um vídeo novo vem para o ar, né? Manda esse vídeo para sua amiga, para aquela pessoa que está precisando, sua amiga, seu amigo, né? Com isso você vai estar ajudando o próximo e quando você ajuda, você também é ajudada. o que vem no mês de novembro para a sua vida. Canal Enigma do Oriente, pessoal que escolheu o número 3, a energia da Santa Bárbara. O mês de novembro é um mês onde você vai realmente querer mudar porque você vem carregando o mundo nas costas, você vem assumindo responsabilidades que não são para você, você vem vivenciando o problema dos outros e também você vem aqui realmente com a energia totalmente de negatividade, né? Mas, 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 como tudo na vida passa, chegou o seu momento, né gente? Chegou o seu momento, a espiritualidade vem te abraçando, vem te ajudando nesse exato momento. Vai ser um novo ciclo para a sua vida onde vem poder e sucesso material para você. A luz no fim do túnel vai realmente aparecer. Eu vejo a espiritualidade te abraçando e trazendo para você prosperidade, vontade de viver e com isso você tendo ações. Aqui eu posso te falar realmente que a sua vida vai passar por uma renovação muito grande, tá? Eu vejo uma conversa que você vai ter com alguém, uma conversa franca que vai realmente mudar tudo na sua vida, vai trazer uma possibilidade de você realmente renascer. É um alguém que você vai se aliar, tá? E isso vai ser muito bom para você. Para muitos é um relacionamento, para outras pessoas é uma sociedade. Adapte a sua situação. Mas essa aliança que você vai fazer vai trazer para você uma estabilidade, um sucesso, tanto material como um sucesso para a sua vida do modo em geral. Por quê? Vai trazer uma transformação para você muito grande aonde vai melhorar a sua energia e com isso você vai retomar a alegria, vai retomar a coragem, vai retomar o prazer de viver. É uma aliança que pode ser no lado material ou pode ser no lado também amoroso. Mas é uma união, uma aliança que vai te fazer muito, muito bem. Pode ser uma sociedade, pode ser um novo amor, pode ser um casamento, um noivado, aí você adapta a sua situação. Mas é uma aliança que você vai fazer, que vai te trazer benefícios. Por que isso? Carta 5 de Copas. Você estava realmente sentindo derrotada ou derrotado após uma separação ou após uma decepção. Você estava se lamentando e com isso você estava fechando seus caminhos. Porque você estava se achando culpada ou culpado por alguma situação que realmente você não foi culpada nem culpada. Mas o mais importante que a espiritualidade está trazendo para você é o momento de renascer. o mês de novembro é o mês onde você vai ter novos caminhos, você vai ficar realmente com uma energia de inícios. Ou seja, você vai renascer das cinzas, tipo uma fênix. E você vai ter sucesso com uma parceria, uma aliança. Tá bom? Suas vendas estão realmente saindo dos seus olhos e você está atrativo ou atrativo para perder esse medo aí para trazer para você realmente as bênçãos do universo. Você está atrativa para receber a ajuda do universo para você conseguir mudar a sua vida. Eu vejo as vendas saindo dos seus olhos e você conseguindo ver quem presta ou quem não presta na sua vida. Parabéns, hein? O mês de novembro é o mês de renascimento. É o mês de justiça nos seus caminhos aonde as coisas vão começar a dar certo após um momento muito ruim na sua vida você dando a volta por cima através da espiritualidade. Deixe o seu nome, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Tá bom? Coloque o seu nome na corrente de oração para que a Santa Bárbara te abençoe nesse momento importante da virada da sua vida. Tá bom? Se você achou que não combinou que você assista o outro montinho ou participe da nossa promoção das cinco perguntas. São cinco perguntas respondidas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. No mesmo dia são dadas as respostas. Tá bom? Fazemos, desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu me chamo Igor Silva. Gratidão total a todos vocês. E agora a opção é da poderosa, maravilhosa Santa Catarina. Que a Santa Catarina abençoe todos vocês hoje, amanhã e sempre. Que essa energia fantástica possa estar na sua vida. Tá bom? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver com a Santa Catarina aqui tudo o que vem acontecer na sua vida no mês de novembro. Quem está gostando do canal aí deixe nos comentários quem está gostando do nosso canal, pessoal? Viva Santa Catarina! Vamos ver. Mês de novembro para você. Qual a energia? Qual a energia? O que vai acontecer? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Niterói, Rio de Janeiro para o mundo, né pessoal? Pessoal do número 4, como vai ser o seu mês de novembro? Pessoal, aqui fala o seguinte, você vem planejando uma situação para a sua vida há muito tempo, tá? Você está com esse planejamento na sua mente porque hoje você está com mais clareza mental, você está mais equilibrada ou equilibrada. A espiritualidade vem dizer que você vai ter uma vitória parcial sobre essa situação aí. Uma vitória parcial quer dizer que você vai ter meia vitória. Não é uma vitória inteira. Porém, você vai ter uma vitória. Aqui fala do passado, tá? Aqui fala de alguém que você tem um apego muito grande e que você gostaria de estar com essa pessoa novamente e você vai estar com essa pessoa porque ela não te esquece de jeito nenhum. O mês de novembro vai ser o mês onde você vai conseguir equilibrar essa energia e essa pessoa vai vir te valorizar, tá? Eu vejo essa pessoa resolvendo um problema e com isso trazendo uma mudança forte para poder realmente se ter uma aproximação de você, né? Essa pessoa gosta de você, sente a sua falta e esse mês de novembro na carta 6 de pausa posso te falar que vem o quê? Vem um período onde o seu desejo será realizado, onde você vai ter sucesso numa conquista relacionada a alguém do seu passado. Eu vejo você tendo ações, você tendo atitudes de vitórias, tá? Aqui falou de uma vitória parcial que você vai iniciar o projeto e aqui já é a concretização da vitória total onde você vai ter triunfo. Ou seja, notícias favoráveis de amor retribuído, tá? Alguém que você gosta, alguém que você tem amor ainda, você vai ter uma notícia favorável dessa pessoa, você vai ter uma vitória completa. Vai ser iniciado um plano onde você vai ter uma vitória parcial e aqui você vai ter a concretização dessa vitória, tá bom? Aqui você já vai ter ela por inteiro. Mas o mais legal é que você vai conseguir sim esse mês de novembro. Aqui existe a total possibilidade de você iniciar um relacionamento com essa pessoa, tá? Aqui vem você no período onde você vai ter uma união com uma pessoa que também tem sentimentos por você e total oportunidade de vocês terem sim esse relacionamento. Por quê? Porque essa pessoa também tem uma conexão com você muito forte, tá? E aqui eu vejo a espiritualidade agindo para você ter esse momento favorável com essa pessoa. Aqui fala pra você que você vai alcançar o seu objetivo com essa pessoa. Você vai ter esse ser humano que saiu batendo a porta, que falou que não ia voltar, que não te queria, aquelas coisas todas. Eu vejo você dando as cartas e o que é falado pra você aqui é o seguinte, tudo que foi cortado, tudo que foi tirado de você volta pra sua mão. Sabe por quê? Quem ri por último ri melhor. E nesse exato momento você está dando gargalhadas, né? Canal Enigma do Oriente, segura a onda que o mês de novembro é o seu mês. Canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e que toda a força do universo, que toda a espiritualidade traga pra você tudo que é seu por direito e gratidão. e aí e aí e aí Obrigado.